Roubo de carro de luxo em São Paulo, três assaltantes levaram uma Porsche avaliada em meio milhão de reais. O veículo ainda não foi encontrado e até agora ninguém foi preso. Balança! O motorista está em frente a um bar. De costas não percebe a aproximação de dois criminosos. Um deles aponta a arma enquanto compassa a revista vítima. Na sequência, um terceiro assaltante surge. Um dos ladrões assume a direção do Porsche. Os outros dois ainda roumam os pertences do motorista. Depois, entram no veículo e fogem. Segundo informações, o trio foi visto dirigindo pela Zona Leste de São Paulo. Até agora, ninguém foi preso. A hipótese mais provável que o Porsche tenha sido levado para um desmanche clandestino na região metropolitana de São Paulo é que, em muitos casos, as peças já são encomendadas, ou seja, já tem compradores. Já os outros acessórios que foram retirados e sobraram são enviados para fora do país ou vendidos por meio da internet. Não é uma pessoa só envolvida. São várias, com várias contas na internet, negociando essas mercadorias. Quando você não compra deles na internet, você corta esse ciclo vicioso que eles vão furtar e sabe que alguém vai comprar. Neste flagrante, a quadrilha fecha um utilitário no meio da rua. Só que a motorista engata a ré e escapa. Alguns tiros foram disparados. Felizmente, nenhum deles pegou no veículo. Um minuto depois, uma nova tentativa. Dessa vez, o alvo é uma BMW. Os criminosos fecham o carro, mas quem dirige passa por cima da calçada e vai embora. Geralmente, eles utilizam o Uber, chamam o Uber, rendem o Uber, colocam dentro da mala do veículo. O motorista. O motorista. Uma câmera de segurança gravou a ação de um assaltante no bairro da Moca. O ladrão tenta roubar um Porsche avaliado em 700 mil reais. Só que o motorista se tranca dentro do carro blindado. Existem ainda os criminosos que circulam pelos bairros em busca da oportunidade perfeita. Os assaltantes observam carros estacionados nas ruas e roubam para choque, limpador de para-brisa, faróis e até estepes. Preferencialmente, deixar numa garagem fechada. Quem não puder, deixar numa garagem de um vizinho que possa. Ou, às vezes, até um pouco mais distante, mas que seja um local mais fechado. Às vezes, é o momento. Ele passa ali, vê um carro numa rua, chama uma atenção e, infelizmente, eles cometem esse tipo de ação. Dependendo do modelo e do ano do veículo, o prejuízo para a vítima pode chegar a 60 mil reais. O maior susto que eles tomam é quando eles vão saber quanto é que custa essa peça. Às vezes, de valores altíssimos. Faróis, espelhos retrovisores, câmeras que vão ali em algumas partes do carro também são muito furtadas. Essa advogada viralizou depois de publicar um desabafo. Os vidros blindados do carro dela foram levados sem causar danos ao veículo. O mais impressionante é que não tinha nenhum rastro, assim, sabe? Não tinha nada, não tinha um machucadinho. Dias depois, ela começou a receber mensagens e outras vítimas do mesmo crime. No mínimo umas 10 pessoas naquela semana falando que tinha acontecido a mesma coisa com elas nas semanas anteriores. Para os especialistas, o comércio ilegal de peças só existe porque a procura é grande. Se geralmente tem um furto enorme desse tipo de componente, é porque existe uma procura. Então, infelizmente, no nosso país criou-se essa cultura, às vezes, de comprar a peça original, ele resolver de uma forma não muito adequada, que é o quê? Comprando de pessoas que, às vezes, efetuam esse tipo de furto. Legenda por Sônia Ruberti